A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, quem me dera ter outra vez vinte anos? Ai, como eu era, como te amei, Santo Deus. Meus olhos pareciam dois franciscanos e à espera do céu que havia nos teus beijos que eu dava. Ai, como que amou de rosas, como te esperava na vida que então vivi. Podiam acabar os horizontes, podiam secar as fontes, Mas não vivia sem ti. Ai, como é triste De dizer não me envergonho Saber que existe um ser tão mau, tão ruim Tu que eras o ombro para o meu sonho Traíste o melhor que havia em mim Ai, como o tempo Pôs neve nos teus cabelos Ai, como o tempo A nossa vida as desfez Quem derá Ter outra vez desenganos Ter outra vez vinte anos Para te amar outra vez Ai, como o tempo Ai, como o tempo Pôs neve nos teus cabelos Ai, como o tempo As nossas vidas desfez Quem derá Ter outra vez desenganos Ter outra vez vinte anos Para te amar Ter outra vez Eu quero Amar, amar Perdidamente Amar Só por amar Aqui e lá Mas este, aquele e outro E a toda a gente Amar, amar e não Amar ninguém Recordar e esquecer Indiferente Prender ou desprender Amar bem Tem de ser Que se pode amar alguém Durante a vida inteira E é pura E é pura Porque a gente Há uma primavera Em cada vida E é preciso Cantá-la assim florida Pois se Deus Nos deu voz Foi para cantar E se um dia Ai de ser Pós cinza e nada Seja a minha noite Malvorada Que me saiba perder Seja a minha noite Malvorada Que me saiba perder Para te encontrar Como lhe pedi Esperarei por si Você Você Não faltará Virá E depois Talvez Pela primeira vez Você Me beijará Me beijará Você Você Eu e a lua Você O amor E eu Eu e a lua Quem que está perto É mais é pior Do que a sede Que dá no deserto A chama Que a vida Tenha Sem dó Na alma da gente Ao sentir Que vive só Vocês Estão Em lá E o tormento É viver Sem esperança